Vamos fazer aqui o teste então Vamos ver como é que isto corre Tenar Vamos para este lado agora Música a acompanhar a ação Porra que que ela faz sempre E faz o duplo salto Caraca É mesmo bruto Vamos lá Hehehe É mesmo bruto Tenno Tenno Find the power within ourselves Vamos ir Vamos embora GG Zalone Dan A formidable performance This test is now complete